oi a cobra entrando no ralo de casa que cobra é essa em pega a vassoura para a gente mexer aqui para ver que cobra é essa monica filma aqui ela entrou rapidinho e saiu, ela destaca o ralo pega a vassoura ali ela destaca o ralo pega a vassoura ali ali do lado amor, aqui ó vou pegar ela deixa o ralo de casa olha na tola peraí traga a vassoura eu vou prender a vassoura e ela vai voltar vai voltar e vocês começam a morrer não, peraí oxe, já ta indo embora, ela cascuda ai ela ta voltando ela ta voltando é pequena voltou voltou já voltou a cabeça pode ir para fora corre como é já voltou a torre carlinho já voltou ai ela vai voltar segura aqui segura aqui o nosso peso é quando saiu ela pode sair uma perigosa grande cuidado para não tomar avançada ai ahhh olha ai lembra a cadeira carlinho bota ela para lá saiu chega é aquela mesma cobra que parou bota o rabo em cima para mostrar as penas e aí